E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra nessa conta número 2 aqui, começando do zero aí, uma conta de iniciante que agora já tá carne de pescoço já tá boladona, vamos comer aqui uma paradinha aqui, que isso cara, que fome é essa rapaz? Ah moleque, parada doida aqui hein, beleza, vamos lá, vamos deletar aqui, show de bola, show de bola, beleza Então galera, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser uma parada topzera que eu vou explicar pra vocês como que eu faço pra farmar a minha base, evoluir a minha base, aquela base 1 que eu tenho lá, boladona lá e eu tô tentando transformar essa daqui, eu vou mostrar as dicas agora, hoje eu vou mostrar um dos melhores vídeos no canal porque a gente vai focar no nível 4 da nossa base e vamos focar freneticamente Então brota o like aí, você aí que tá chegando agora no canal, se inscreve, conto muito com o apoio de vocês, beleza? Então vamos lá, vamos lá, é o seguinte, olha isso aqui galera, isso aqui nós já estamos produzindo barra de cobre, vamos, ó, esse aqui é um minério, um dos mais importantes do jogo barra de cobre, beleza, essa é a estratégia aqui, ó, olha isso aqui, aqui eu tô produzindo alumínio farmando bauxita, beleza, produzindo alumínio, sempre carvão, galera, sempre utiliza carvão e aqui, ó, no forno de fundição refinada, eu tô produzindo lá, barra de alumínio pra colocar aqui tô produzindo barra de cobre pra colocar aqui, barra de ferro é muito simples carvão é muito simples, bota carvão aqui e você consegue barra de aço, show de bola pra quê? Barra de aço? Pra você construir, é, você fazer sua placa de aço deixa eu colocar a parada aqui de volta aqui, que eu tirei ali pra poder ficar, pra eu poder mostrar melhor vocês ali então vamos lá, show de bola agora nós vamos vir aqui, hein, vamos vir, ó, aqui, ó, ó, produzindo carvão, todo vapor, galera produzindo carvão a todo vapor, beleza? A gente não pode parar a nossa produção aqui beleza? Olha isso aqui, cara, olha isso aqui, interessante, opa, toma olha isso aqui, aí aqui você vem com as tuas barra de aço, leva um tempo, leva será que em uma semana, duas semanas, eu acho que em duas semanas eu consigo construir um cofre eu vou tentar, não sei se, vamos, vamos ver quanto tempo eu levo pra construir um cofre, beleza? isso aqui, ó, leva uma hora e meia cada um, entendeu? De boa, de boa, tranquilamente como que é que eu faço no dia a dia aí, tá? que agora o foco vai ser farmar nível 3, beleza? vamos botar aqui, um encher aqui, essa parada, vamos deixar essas paradas aqui, beleza? e vamos lá, como eu só tô com, tá faltando o peito da minha roupa eu vou ter que utilizar essa daqui mesmo, tá galera? Infelizmente vou ter que utilizar essa daqui mesmo, ó, logo lá, 3 aqui, boladão aqui vamos meter um correr, 73 de correr então a estratégia é você ficar pulando de uma pra outra, tá? de uma pra outra, pegando os minérios de cobre vou mostrar pra vocês como o tubarão faz pra pegar os minérios de cobre, beleza? vamos lá, vamos com tudo aí se o vídeo ficar longo, não esquenta a cabeça, tá? porque a parada aqui é insana, é louca mesmo cara, demora pra caraca pra chegar, cara, cadê a moto? que isso, filhote? Apesar que eu não tô de moto, né? tô andando, tô no Cooper, tô no Cooper ha ha ha, moleque vamos lá, brota o like aí, galera arrebenta no like aí que tá complicado, cara eu sempre tô andando no like nos vídeos postei um vídeo top aí de cópia do Fortnite, tá? beleza? então vamos lá, se você não assistiu ainda dá um pulo aí no canal aí que eu postei um vídeo de Fortnite foi o primeiro vídeo do dia, tá? cópia de Fortnite, um joguinho maneiro, beleza? vamos lá agora, galera a gente só vai vir aqui pelas beiradinhas, tá? tô com a minha arma aqui na mão aqui pra... eventual ocasião aparecer o boot da VSS aí a gente tá pegando ele, beleza? ó, vamos lá, vamos no miudinho aí vamos ver, até agora não veio uma pedra de minério tá maneiro? não veio uma pedra de minério tem que ter paciência, cara às vezes não vem não, tá? às vezes vem três às vezes não vem porcaria nenhuma ó, tem uma aqui ó, na beiradinha ó, a gente já vai aqui quebra aqui, ó nossa intenção é o que? não gastar arma, tá galera? não gastar arma beleza? então vamos lá quebra tudo aí, tuba? caraca, que demora, hein? que demora beleza, um minério de cobre vamos lá vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui pega a frutinha aí tá no caminho e a gente vai pegando, né? opa, tem que tomar cuidado com o zumbi ali ó, boladão que se ele vier vai ficar atazanando entendeu? e a gente não quer gastar arma, tá? opa, tem um ali, ó quase que ele vê a gente ali caraca será que só vai ter uma aqui? acho que tá maneiro só tem uma aqui tá show de boa vamos lá é complicado que esse minério aqui a gente tem que botar a serra pra poder fazer uma barrinha daquela cara, que fi tu tinha que rever isso, que fi entendeu? tinha que rever isso pelo menos 3 minerinhos desse daqui é... como se fosse uma barrinha daquela aí aí o jogo ia começar a ficar da hora mesmo show de bola, ó os gordões ali, ó vambora vambora, tuba vambora não deu beleza vamos agora pra floresta nível 2 ali gelada, tá? floresta gelada nível 2 vamos ficar fazendo essa brincadeira aí até quando der, beleza? beleza, ó eu tenho 17 aqui 27 show de bola até aqui então eu consigo fazer de boa eu vou utilizar meu combustível tá com 200 pra gente poder fazer essa gameplayzinha aqui vou tentar fazer uns 10 minutinhos pra gente ver quanto que a gente farma, tá? quantas barrinhas daquela a gente vai conseguir farmar por dia aí por dia não, né? porque eu não vou jogar o dia todo nisso aqui, tá? eu tenho meu filho que me ajuda se você tiver alguém que possa te ajudar um filho aí um primo pede pra ele jogar meia horinha aí, cara focar em meia hora pra você é sucesso, valeu? meia horinha é sucesso ó, fica fazendo só isso aqui é a mesma coisa que a história de carvalho só que a história de carvalho é bem mais fácil, né? vem muita tora de carvalho, tá? olha isso aqui, ó tá vendo aí, ó? já achamos uma aqui, ó beleza já estamos com duas num curto período não tem nem 3 minutos de gameplayz, ó na verdade não tem nem 2 minutos que que a gente tá na parada aqui, tá? beleza, show vamos lá no miudinho do sapatinho tomo com frio vamos vamos beber esse uísque aqui beleza, show por enquanto eu tô com eu não pegava a parada de raposa me lasquei, né, cara? por enquanto eu tô assim, ó vamos lá no miudinho do sapatinho aqui geralmente vem uma só, cara aqui no outro que costuma vir mais entendeu? agora é um jogo de paciência tá, galera? é um jogo de paciência aí essa estratégia eu vou estar mostrando pra vocês aí como é que funciona quanto a gente consegue farmar aí e vamos que vamos, tá, galera? vamos que vamos que a parada aqui tá insana beleza, show vamos pegar a moto aqui, ó vamos meter um dirigir aqui agora como eu não tenho vocês utilizam a propaganda, tá? utiliza a propaganda eu não vou utilizar aqui quando eu não em vídeo, né? porque senão vai ficar zoado aqui beleza? vamos meter um dirigir aqui e vocês ficam pra lá e pra cá vai deixando no tempo 10 minutos acho que 15 minutos 14 minutos você faz a disparadinha e deixa quando chegar lá bota a notificação vai te informar que sua olha lá, galera tô cheio de sono vai informar que você chegou lá, ó ó, aqui, ó tá vendo aqui, ó aqui não tem jeito opa, vai dar, ó show só na atividade ali que tá o lobo raivoso ali beleza, show pra ele não ver a gente, ó ah, moleque logo de caramazinha aqui dessa aqui é top, tá? beleza show não viu a gente, ó boa vamos pela beiradinha, ó sem usar armas esse é o macete de você levar a sua base pro nível 4 sem usar armas, beleza? essa é a grande estratégia da parada, tá? depois eu vou voltar eu vou fazer um vídeo de bauxita tá? eu vou fazer um vídeo de bauxita pra vocês terem uma ideia aí bauxita também é muito fácil de farmar, ó tá vendo ali, ó, galera? tem três aqui, ó tem duas, ó ó olha isso como foi fácil agora dessa vez aqui, ó beleza? a cada 10 minutos aí você consegue uma barra daquela de cobre, tá? uma barra daquela de cobre show o jogo é difícil? é mas é um jogo de sobrevivência, cara não tem jogo de sobrevivência fácil tá? esse é o grande detalhe é o grande parada que eu falo pra vocês é complicado, não tem porque se não quer deixar o jogo fácil pro jogo ficar sem graça tem isso também, né? o jogo tá sem graça porque eles tão dando mole nas atualizações mas ele tá começando agora cara, tem muita coisa pra fazer vai pegando a visão aí de como funciona as paradinhas todinha aí, ó ó quanto a gente já tem aqui, ó temos cinco bauxitas ó, vamos sair aqui, tá galera? vamos sair aqui beleza tá vendo? eu farnei cinco bauxitas rapidão rapidão mesmo eu tô com vontade de urinar então como eu tô jogando pelo PC vou ter que parar a gravação, tá? que se não não vai dar certo, beleza? olha só muito rápido eu não gastei nem uma picareta eu acho que uma picareta três picareta ó, vamos botar seis, doze dezoito seis picareta dá pra você pegar umas vinte bauxitas minério de cobre então galera cega a visão cega a visão que vocês vão ter sucesso nessa parada aí pode ter certeza que vocês vão ter sucesso valeu? eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí da dica, tá? tamo junto aí galera um abração fui eu espero que vocês tenham gostado